Bom dia, pessoal! Bem-vindos ao canal Somatize, um canal onde você encontra videoaulas de todas as matérias. Alguma que eu ainda não fiz, basta pedir aí nos comentários, tá ok? Bom, vou resolver agora uma equação diferencial ordinária, uma IDO de primeira ordem. Ela é x vezes y' menos 2y igual a x³ vezes seno de x. Onde? Eu vou resolver pelo método dos fatores integrantes. Na verdade, o mais fácil é pela separação de variáveis, mas como tem esse menos aqui, normalmente quando tem um mais e um menos, fica mais difícil fazer pela separação. Então, vou fazer pelo método dos fatores integrantes, tá ok? Primeiro, eu só vou arrumar a equação, só vou trocar esse y' aqui pelo dy dx, coloquei aqui embaixo, tá? Então, só repetir, x no lugar de y' dy dx, menos 2y igual a x³ seno de x. Pra começar, pra fazer esse método dos fatores integrantes, eu preciso ter uma base, um formato de equação desse jeito. dy dx mais uma função qualquer de x vezes y igual a uma função de x, tá? Ou seja, dy dx, alguma parte com y e mais alguma parte sem y, tá? Na prática, é isso que eu preciso. Essa parte aqui, ó, que vai ficar com o y grudado, nós chamamos de p de x. E essa parte aqui que não tem o y, que fica depois do igual, nós vamos chamar de q de x, tá ok? Então, a primeira coisa que eu preciso é deixar nesse formato. A minha equação ainda não está nesse formato. Por quê? Porque tem um x aqui na frente. Só por causa desse detalhe, só por causa desse x. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha equação por x. Então, ó, eu divido todas as partes da minha equação por x, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, esse x sobre x eu vou cancelar. Vai ficar só dy sobre dx. Aqui, eu vou deixar desse jeito, ó, menos 2 sobre x vezes y. Porque eu preciso desse formato, né, ó, uma função vezes y. Então, eu peguei o 2 e o x e deixei vezes y. E do lado de cá, x ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado. E repito o seno de x, tá ok? Então, ó, já está no formato que eu queria. Uma função com y, uma função sem y. Então, pra nós aqui, menos 2 sobre x é o p de x e x ao quadrado seno de x é o q de x, tá ok? Então, coloquei primeiro no formato que eu preciso. Segunda coisa que eu vou fazer. Vou pra segunda parte, que é calcular o mi, que é o nosso fator integrante. Fórmula dele, integral, perdão, e elevado a integral de p de x dx, ok? Então, no nosso caso, vai ser, nosso mi vai ser, e elevado a integral de, quem que é p de x? Menos 2 sobre x. Menos 2 sobre x, dx. Essa integral, pra facilitar, eu vou colocar esse menos 2 pra fora. Vai ficar e elevado a menos 2 vezes a integral de 1 sobre x dx, ok? Por que que eu fiz isso? Porque qual que é a integral de 1 sobre x? Diz aí pra mim. Isso mesmo, ln de x. Então, isso aqui é e elevado a menos 2 vezes ln de x. Eu não vou colocar mais a constante nessa integral, eu considero como se ela fosse nula, tá? Nesse, no caso do mi. Bom, continuando aqui. Vou pegar esse menos 2 aqui, ó, regra de logaritmo, tá? Nada a ver com a EDO. E vou colocar ele aqui pra cima, né? Um número multiplicando o logaritmo, ele vem como expoente. Então, isso aqui é e elevado a ln de x elevado a menos 2, certo? Por que que eu fiz isso? Porque E elevado a ln, esse ln é um logaritmo que tem essa mesma base que o E. Então, quando eu tenho uma potência onde a base é a mesma da base do logaritmo, eu posso cancelar isso e ficar apenas com o logaritmando. Então, o nosso mi é x elevado a menos 2. Então, esse é o meu fator integrante, tá ok? Vou pra terceira e última fórmula, vou simplificar ela. Terceira e última fórmula, depois que eu acho o mi, eu vou escrever assim, ó. Mi vezes y é igual a integral de mi vezes q de x dx. Essa é a nossa última fórmula, tá? Tô simplificada nos livros, eu dei uma simplificada nos livros, é um pouco mais complexo que isso, mas tô aqui é pra isso, né? Pra simplificar a vida de vocês. Então, mi vezes y igual a integral de mi vezes q de x dx. Então, nosso mi, acabamos de encontrar x ao quadrado, perdão, x elevado a menos 2. Então, ó, vai ficar x elevado a menos 2 vezes y, tá, ó, é mi vezes y, a fórmula, ok? Igual a integral de mi, então, integral de x elevado a menos 2, que é o mi de novo, vezes q de x, quem que é o nosso q de x? Vamos voltar lá. Olha lá, x ao quadrado vezes seno de x. Então, vezes x ao quadrado vezes seno de x. E pra terminar a fórmula, dx. Agora ficou moleza, resolvo essa integral, isolo o y e acabou a minha ideia, ó, achei a minha família de soluções com a constante. Bom, aqui, esse x elevado a menos 2 vezes x elevado a 2, multiplicação de potência de mesma base. repito a base e somo os expoentes. Então, isso aqui vai dar, repetindo a base e somando os expoentes, vai dar x elevado a 0. Porque menos 2 mais 2 é 0. x elevado a 0 é igual a 1. Então, na verdade, eu tenho 1 vezes seno de x. Então, na prática, eu tenho x elevado a menos 2 vezes y é igual a integral de seno de x, dx. É isso que eu tenho, ok? Bom, integral de seno, só resolver isso e tá quase acabando. Então, x elevado a menos 2 vezes y é igual a integral de seno. Quem lembra? Isso, menos cosseno. Então, menos cosseno de x. Nessa integral, coloco a constante, ok? Mais a constante. Bom, aqui eu vou ter, então, já acabei. No mais, eu vou só tirar esse x elevado a menos 2 daqui, tá? Na prática, se eu colocar ele aqui debaixo do y, ele fica positivo, né, ó. Então, y sobre x elevado ao quadrado, igual a menos cosseno de x, mais a constante. Pra que que eu fiz isso? Porque aí, como ele tá dividindo, eu passo ele multiplicando pro outro lado e termino a questão. Então, y é igual a menos, aí eu vou colocar ele multiplicando, x ao quadrado vezes cosseno de x, mais x ao quadrado vezes a constante. Tá, eu multipliquei o x ao quadrado, claro que, nas duas partes que eu tinha. E tá aí a minha resposta. Achei y igual a uma família de soluções. Família que eu digo porque essa constante aqui pode ser vários números, né? Então, dependendo de qual que número é, cada número, cada valor que ela é aqui, ela me dá uma solução diferente. Mas é isso. O vídeo é grande, a questão é grande, não é difícil. Espero que vocês tenham entendido. E dicas e sugestões, coloquem sempre aí nos comentários. Obrigada pela audiência. Um beijo.